Lá no Egito, aí vem eles, aí vem eles, hora da libertação. Moisés nasceu, foi criado às portas de Faraó, saiu, esperava que os filhos de Israel percebessem que ele era a pessoa para fazer isso, mas eles o reconheceram? Não senhor, eles disseram, quem te constituiu governante sobre nós? Parece que pastor manda na vida de vocês, parece, não parece? Não é pastor, se você é ovelha, você ouve a voz do bom pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas para o incrédulo parece, quem que te constituiu governante sobre nós? Para mandar optar na minha vida? Você nos matará como fez com o egípcio? Moisés fugiu, porque Moisés tinha matado justamente um egípcio para defender um dos seus irmãos. e eles olharam para a carne, para o homem de fora. Falou, você é um assassino, rapaz. Eu vi você matando um egípcio. E agora você vem falando que Deus te levantou? Eu te conheço. Miserável de nós, senhor, nós olharmos para o homem. Perdidos nós seremos. Olhe para o ofício. Entenda que você veio aqui e Deus está falando com você. E nunca mais entre com dúvida aqui.